Oi gente, vou começar uma playlist nova aqui, uma série de vídeos atendendo a milhares de pedidos, milhares. Eu vou falar sobre comunicação. Quem me acompanha aí pelo canal, pelas redes sociais, sabe que eu sou comunicadora por profissão, por paixão, por formação, que eu atuei em televisão nos últimos 10 anos e agora eu estou trabalhando com produção de conteúdo em vídeo para profissionais. E desde a TV eu noto uma grande dificuldade das pessoas em se comunicar, em falar em público, em falar com a câmera. As pessoas já ficam, ah Isa, e muita gente começou a me pedir dicas, como que eu faço? Pra onde que eu olho? Eu queria fazer como você, mas ah Isa, você é apresentadora, você já chega, né? Não sei o que. Bom, então eu vou dar algumas dicas do que deu certo pra mim, espero que dê certo pra você. E se não, pelo menos você reflita e experimente o que vai dar certo pra você. Então a dica número 1 que eu tenho é conheça o seu melhor espectador. Não, não estou falando do público-alvo não. Quem quer ser o maior, melhor, a pessoa que mais te ouve, que te dá atenção, aquele espectador que te ama? Você mesmo. É isso mesmo. Você mesmo. Então você precisa se conhecer. Por que é que você tem problema em falar em público, em se relacionar, em não ser compreendida? O que que é? Por quê? Você estava em público, pagou bico, tirou catota do nariz e comeu, sei lá. O que que aconteceu com você? Pare um minutinho e pergunte. Qual é a sua dificuldade? E não me venha com essa resposta. Ai, porque eu sou tímido. Ninguém é tímido. A não ser que você tenha algum problema de verdade, a gente não é tímido. A gente tem momentos que a gente se sente tímido. Eu tenho vários, vários momentos que eu fico tímida. Lógico que sim, gente. Pensa, menina da roça, na cidade grande. Tem hora que eu chego num lugar e falo, ai meu Deus, e agora eu não vou dar conta aqui? Eu vou falar errado, eu vou falar pai, é do meu. Gente, acontece. Então eu fico tímida também em várias situações. Então, identifique. Acho que essa é a regra número um. Identifique seus medos, identifique as suas dificuldades, identifique onde é que você engasga. Coloque tudo num papel e no próximo vídeo a gente conversa. Se inscreva no meu canal, vem bater papo comigo. Tem conversa de travesseiro, tem vídeo de viagem, tem entrevista com artista. Olha, que conversa que não falta. Então, vem ficar comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.